Oi! Estudar é a coisa que você mais gosta de fazer no dia? Olha, uma dica é siga empresas, marcas, empresários, as pessoas que já estão trabalhando nesse mercado que você está estudando. Siga as redes sociais, revistas, jornais, fique sabendo dos jargões, das estratégias, das negociações. Acredite, quanto mais inserido na realidade do mercado, mais as suas aulas vão fazer sentido. E quem sabe, você começa realmente a adorar estudar.